Fala galera beleza tudo certo hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês tá levantar um questionamento aí estamos vivendo aí na época do conhecimento onde as pessoas estão usando isso para atribuir recursos e aí em certa forma garantir o sustento tá eu vou fazer um ponto de reflexão até que ponto as pessoas estão exagerando através das circunstâncias que vivem ou que tentam repassar o conhecimento tá é hoje a gente aí tá se a gente ainda não sai de vendas de curso tem cursos a cada tipo de conteúdo vários e vários conteúdos porém essas pessoas estão fazendo conflitos de informações em que a maioria delas é não conseguem atribuir conhecimento é de acordo com o conteúdo programático e gerando aí um uma certa insatisfação depois que os usuários adquirem conteúdo e fazem é o uso dele e não se sentem realizados após o final disso é verdade quer dizer às vezes não e meu apelo é caso você vá adquirir um curso é busque sempre buscar recomendações de conteúdo para que não venha a tá gastando esse dinheiro aí sem necessidade depois está arrependido e tendo que buscar as opções a você que realiza cursos que cria o conteúdo e que é só fazer o conteúdo já colocar na rede meu ponto de atenção é estudar mais buscar mais conteúdo dos canal de informação para depois é passar para as pessoas quando se gera insatisfação com ser meio que mexe com a intensidade das pessoas em fazer adquirir um produto que talvez não venha dar resultados é uma coisa bem séria e o que acontece as pessoas estão anunciando dias e dias é conteúdos em que envolvem o psicológico das pessoas em oferecer dinheiro tá isso é bem é isso é bem complicado porque a partir do momento que você começa a usar a mente das pessoas para comprar é atrair formas de visualizar o teu conteúdo é bem é bem chato isso e minha dica é para você que vai comprar cursos pesquisa é ver bem o que você quer busca busca opções de valores busca recomendações ok é para isso existem as plataformas aí que são legalizadas para oferecer cursos que a rod margem a monetize entre outras aí de confiança de confiança beleza é faz uma pesquisa faz o análise e para poder estar adquirindo o curso e se você quiser conhecer alguns dos cursos aí que a gente deixa aí tem aí no na descrição e sempre aí dicas de curso para vocês beleza então mais discutir hoje forte abraço e até o próximo vídeo reflexão é tudo tchau